Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje é quarta-feira, é feriado aqui na minha cidade. E eu resolvi gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês, né? Porque feriar dia de semana, gente, eu nem curto muito não. Eu prefiro mais dia de final de semana. Então eu vou gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Tenho que dar uma organizada na casa. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Deixar seu like também, que me ajuda bastante na divulgação do canal. E comentar também. Então bora pro vídeo! Lindonas, eu dei uma pausa aqui nos meus afazeres. Porque a gente decidiu que quer comer uma carninha assada hoje à noite. Só eu e o Dani, né? Porque hoje é feriado e o Dani tá com vontade de comer. Então a gente vai comprar bem pouquinho mesmo, só pra mim e pra ele. E a gente resolveu ir lá no mercado agora rapidinho. Por mais que é feriado aqui, os mercados estão abertos. Então a gente vai aproveitar e vai lá. Que aí à noite a gente assa um churrasquinho pra gente. Lindonas, estamos indo lá agora. Buscar uma carninha, né amor? Pra gente assar à tarde. À tarde não, assar à noite. Porque à tarde ele vai correr. E a gente tá aí no mercado e vou levar vocês junto comigo. E aí Próximo dia Nossa gente, amei essa daqui, olha que linda Essa trançadinha aqui Eu não sei se é espada de São Jorge que fala Ela é trançadinha, mas achei tão cara R$25,99, não é grande R$25,99, não é grande Gente, olha que legal Chegou aqui no mercado da minha cidade As garrafinhas Igual a minha Aí tem a vermelhinha Tem a rosinha O que uma deu aqui? Eu tinha Gente, eu tinha uma dessa, mas o Dani apertou tão forte Que quebrou Aí tem essa daqui, ó Aí tem essa daqui, ó, que é igual a minha Tem a amarelinha Olha que lindinha E é vermelhinha aqui também Gente, olha a samambaia Que coisa mais linda que tá Bem que eu queria ganhar uma Queria ganhar uma samambaia De presente Ai gente, que linda que tá Gente, olha o Down Tá na promoção Um litro R$14,98 Música Música Lindonas Acabei de chegar do mercado E vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei A gente pegou um pacotinho de açúcar pequeno Um pacotinho do arroz pequeno Porque o meu tá acabando, gente É sempre bom ter, né Porque às vezes a gente vai receber uma visita em casa E como eu, o Dani, é raro a gente comer arroz, né Então eu comprei um pacotinho do pequeno mesmo Aí o Dani comprou Essa torradinha aqui Que é muito saborosa É torrada integral A gente gosta bastante Pra comer com requeijão Muito saborosa É muito gostosa Pegamos quatro pão Pra poder comer junto com o churrasco Peguei também esse temperinho aqui, ó Chimichurri Porque o meu tava acabando Aí o Dani pegou dois sucos de laranja E laranja com mamão Limão Banana Aqui tá a carne do churrasco, ó A gente pegou essa carne pra churrasco Não sei se é capa de contra filé Ou se é fraldinha Acho que é fraldinha Aí a gente pegou também esse franguinho aqui temperado Pra assar junto A gente pegou pouca quantidade Porque é só nós dois Então, né Só pra comer ali na hora mesmo Aí a gente pegou essa linguiça aqui também, ó Perdigão na brasa Que é muito gostosa, gente Pensa numa linguiça boa É essa perdigão na brasa E comprei também, gente Esse... Esse biscoito aqui, ó Da Balduco Que ele é muito gostoso Muito saboroso, gente Ele é chocolate meio amargo Pensa numa delícia Nossa senhora A dieta que lute, né, gente Porque eu tô querendo comer isso daqui E eu nem peguei na compra, gente Porque esse aqui é tão gostoso E eu como numa sentada Então eu nem pego Aí eu vi lá Me deu vontade Gente, pra vocês terem noção De como as coisas tá caras, né Peguei isso aqui só, gente Olha que tantinho de coisa, né Tudo em pouca quantidade E olha quanto ficou 89 reais, gente 90, né Praticamente 90 Gente Vocês já comeram essa bolachinha aqui Da Balduco? Nossa, muito gostosa Muito gostosa mesmo, gente Ela vem com bastante recheio Tá vendo? Como se fosse uma barrinha de chocolate Aqui por cima, ó Muito boa Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei o cobre-leito e o lençol também pra bater. Penteadeira também limpei ela. Tava com bastante poeira. Nossa, gente, como essa penteadeira pega bastante pó. Meu Deus do céu. Tenho que limpar ela todos os dias. Porque pega muito pó. Eu acho que é porque eu deixo a janela do meu quarto aberta. Aí, como venta bastante, acaba entrando poeira. Mas, nossa, gente, entra muita poeira por aqui. Meu Deus. Coloquei esse cobre-leito aqui, ó. Eu gosto tanto dele. Acho ele tão bonito. Tem esse detalhe aqui assim, ó. Eu acho muito lindo ele. Aí ficou assim. Bem arrumadinho. Tudo limpinho. Eu borrifei hoje, gente. É aquela misturinha que eu faço. Que eu já ensinei vocês aqui. Que é amaciante. Um pouquinho de água. E um pouquinho de álcool. Amaciante Downy. E borrifo na cama. Fica um quartinho tão aconchegante. Cheirosinho. Meu Deus. Eu gosto bastante de borrifar essa misturinha aqui no quarto. E ó o ventinho, ó. Que tá entrando aqui. Dá pra ver que a plantinha tá até balançando. Entrando um ventinho bem gostoso por aqui. Mas o quartinho já está finalizado. Tudo limpinho e cheirosinho. Agora a sala, gente. Tá um pouquinho bagunçada, ó. Preciso guardar essa roupinha aqui que eu passei. Tem uma roupa aqui no chão pra bater. Preciso terminar de guardar as coisas aqui. Primeiro eu vou colocar essa roupa pra bater. Eu vou colocar essa roupa pra bateria. 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 Gente, agora eu vou dar uma geral aqui na cozinha, ó. Tá bem bagunçada. Tem que lavar essa louça do almoço. Eu tenho que picar essa cebolinha aqui, ó. Que o Dan trouxe pra mim. Eu vou picar ela e congelar. Lavar bem lavadinha, né. Dar uma limpada no fogão também. Porque como hoje eu não vou fazer janta, né. A gente vai fazer um churrasquinho pra gente. Então nem vou mexer com fogão. Já vou aproveitar e deixar ele limpinho. Aqui também, ó. Eu vou dar uma geralzinha. Tá com umas coisinhas aqui bagunçadas. Gente, olha que pôr do sol lindo. Não dá pra ver 100%, né. Mas só dá pra ver a claridade dele. Olha que lindo, gente. Nossa. Vou até lá fora pra ver melhor. Olha que lindo, gente. Nossa, muito lindo. Olha que lindo, gente. 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 Just let me show you that I can do better And I apologize, I apologize for everything I apologize, I apologize for everything Finalizei a casinha agora, ficou bem limpinha Não troquei as capas de almofada, ficou elas mesmo Passei um paninho aqui no meu chão, ficou brilhando, bem limpinho Hoje eu passei somente com cloro e água e ficou bem limpinho, gente Aproveitei também, troquei o caminho de mesa, aí eu troquei o caminho de mesa, ficou esse E tá tudo em ordem por aqui, tudo limpinho Tirei poeira daqui também Eu não gravei pra vocês, mas eu limpei o meu rack também, ó Passei ilustramóveis em tudo, limpei a televisão Gente, deixa eu mostrar pra vocês a plantinha que a minha sogra me deu Olha que coisa mais linda, gente, olha isso Tô apaixonada Ela vai caindo, sabe? Eu amei, ela pegou e me deu essa daqui E a folhinha dela, gente E a folhinha dela é bem grossa e bem brilhante, olha isso Eu nem passei nada E é super brilhante e bem grossinha, tá vendo? Não é fininha É bem grossa Vai ficar linda quando ela crescer bastante Quartinho limpinho, como eu já mostrei pra vocês Cheirosinho Penteadeira tá limpinha também Cozinha limpinha também, ó Passei um paninho aqui com cloro Aqui eu passei um pouquinho de detergente Porque gordura, né, gente? Sempre tá caindo no chão Os paninhos eu mantive, ó Ficou limpinho Gente, eu tô recebendo muitas mensagens Muitos directs de pessoas perguntando pra mim Na onde eu comprei essa chaleira Muita gente tá perguntando Na onde eu comprei essa chaleira, gente, ó E ela é bem bonita, tá vendo? Ela é bem reforçada E, gente, eu comprei ela na Migs Presente Eles têm site e têm Instagram também Tem com várias estampas dela, tá? Tinha dela vermelhinha com florzinha de cerejeira Tinha preta com gatinho Coisa mais bonita Aí eu peguei essa daqui que eu achei muito fofa Eu não sei se tem ainda, gente, dela Porque da última vez que eu fui comprar Eu já tava querendo ela faz um tempo Aí eu fiquei demorando E esgotou Aí eu tive que esperar uns dois meses pra chegar Só tinha mais duas dela Foi uma sorte muito grande por ter conseguido comprar ela Mas às vezes chegou, né? Não sei Faz tempo que eu não entro no site E eu paguei nela, gente Eu não sei se foi R$159,00 Ou se foi R$169,00 Não tô lembrada Por dentro ela é assim, ó Toda preta, tá vendo? Toda preta Esse aqui dela ergue, ó E ela pita, tá, gente? Quando a água tá boa Ela pita Sai a fumacinha aqui, ó E fica pitando E ela fecha super bem aqui Veda super bem Qualquer dia eu vou gravar pra vocês Ela pitando Pra vocês verem Mas ela é muito fofa, né? E ela é bem grande, gente Deixa eu ver se marca aqui Quantos litros ela tem Mas eu acho que não É, não marca mesmo não, gente E na Amigos Presente Vende bastante coisas fofas Eu até andei indicando Com as meninas aqui do YouTube Tem bastante coisa mesmo, gente Na Amigos Presente Inclusive, ó Essas espátulas Eu comprei tudo lá Eu acho que foi só essa daqui Que eu comprei na Havan Mas de resto Eu comprei tudo lá Esse bule aqui, ó Eu comprei lá também Na Amigos Presente Tem bastante coisinhas fofas Que eu comprei lá Então entrem no site, gente Vale a pena, tá? E não é tão caro Não é tão caro As coisas por lá E dependendo do valor Que você comprar O frete sai grátis Eu sempre procuro Comprar Pro frete sair grátis Coloquei esse paninho Aqui da Minnie Hoje Vou contar limpinho, né? Aí eu resolvi colocar ele Eu acho tão fofo Esse paninho Gente, aqui tá A nossa carninha Que a gente vai assar hoje Coloquei o franguinho aqui A carne eu já temperei Com sal grosso E a linguiça, gente Eu vou colocar lá Pra ferver Porque a gente sempre gosta De colocar pra ferver Mais ou menos Uns 20 minutinhos Que aí depois Assar mais rápido E linguiça, né, gente Tem que estar bem assadinha Então eu já vou colocar Ela pra ferver Uns 20 minutinhos 25 minutinhos E enquanto isso O Dani já vai assando O franguinho E a carne Lindonas Eu vou aproveitar Que o Dani Tá assinando a churrasqueira agora Já coloquei a linguiça Pra ferver Já dei uma geral Aqui na casa Tá tudo limpinha Cheirosinha Pensa no cheirinho bom Que tá aqui, gente Eu borrifei aquela misturinha Que eu já falei pra vocês Que eu faço a misturinha Com a maciante Fica super cheirosinho Gente Aí a casinha Fica um cheiro de amaciante Tão gostoso E agora eu vou Aproveitar que o Dani Tá acendendo a churrasqueira Como eu já falei pra vocês E vou tomar um banho Gente, lavar minha cabeça Porque, nossa senhora Nesse calor Eu transpiro demais Minha cabeça E eu sempre gosto De estar lavando Todos os dias Meu cabelo, gente Aí eu vou tomar um banho agora Lavar a cabeça E depois comer Um churrasquinho delícia Gente, já coloquei A linguiça aqui Pra ferventar Agora eu vou picar Essa cebolinha Eu tava até esquecendo Mas se eu não picar ela hoje Gente, eu vou acabar esquecendo Aí acaba murchando E eu acabo perdendo ela, né? Bora cortar ela Tchau, tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.